Fala, galera! Matheus Starling aqui e hoje eu trouxe um vídeo que eu prometi, a gente trocou uma ideia, perguntei se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse tema, vocês falaram o que queriam. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre as paletas misteriosas que eu tenho, né? Vou mostrar vários modelos de paleta que eu tenho, mas eu vou falar principalmente por que eu não toco com a paleta de maneira convencional, que é com essa ponta para baixo, por que eu toco com ela invertida. Quando eu comecei a tocar com a paleta invertida, eu não sabia que tinha outras pessoas que também faziam isso. Depois que eu comecei, eu comecei a perceber que os escritórios também usam uma paleta invertida. Eu vou explicar por que eu faço isso, quais são os benefícios e também quais são os prejuízos de fazer dessa maneira. Vou falar um pouquinho sobre os materiais. Material eu não vou falar não, galera, porque eu vou ser muito sincero com você, eu não sei nem muito bem quais são os materiais desse tipo de paleta doida aqui. Mas vou tentar me esforçar, vou falar basicamente a questão de textura e principalmente a espessura dela, tá bom? Eu, para ser bem sincero, não sou aquele tipo de cara que gosta de ficar pesquisando detalhezinho. Ah, essa paleta, qual é o material? Essa madeira da guitarra, o braço? Então eu gosto de pegar, tocar e sentir um som. Se para mim é bom, tá bom. Depois eu até procuro saber o que é. Mesma coisa com efeito. Já foi o tempo que eu tinha paciência para pegar o manual e ficar lendo o manual. Atualmente o que eu faço é o seguinte, já saio timbrando para tentar tirar o melhor som possível. Inclusive, aqui, vocês forem perceber, está com um pouquinho de drive. Tá? Na semiacústica, né, talvez? Aí vai depender muito do tipo de intensidade. Está bem sujo assim, né? Mas olha que legal. O que acontece? Com esse tipo de timbre assim, eu consigo ter um pouco de sujeira e consigo também ter um som limpo, tá? E eu vou falar um pouco, não somente da questão da paleta invertida, mas também como eu troco. E todo tempo eu estou trocando o quê? Eu toco de vez em quando, sem paleta nenhuma, tipo... E de vez em quando eu pego e faço aqui, ó. Daqui, ó. Daqui, pra mim, ó, é super fácil sair, né? De onde que eu estou aqui, ó. De tocar acorde... Pra tocar sem paleta, né? Só na unha aqui, no caso, né, ó. Eu misturo um pouco de paleta, um pouco da carne do meu dedo. Agora, quando eu estou assim, olha só, o que que acontece, ó. Você percebe que é muito fácil a troca de onde eu estou aqui, ó. Olha que legal. Às vezes você nem percebe, não tem muita diferença de som, tá? Então, eu não sou aquele cara que toco de maneira híbrida, no sentido de... Ah, uma paleta, dedo, paleta, dedo. Quando vários caras tocam, como Tim Ilha, Gustavo Assis Brasil, Isaac Negreni, tá bom? Eu não toco dessa maneira. Eu toco com paleta, a minha principal maneira de tocar. Às vezes, quando eu pego, toco sem paleta nenhuma. Gosto desse tipo de som, até pra instalar um pouco mais, tá? Então, é uma questão de, às vezes, é mais unha. Às vezes, é um pouco mais carne. E esse é um lance interessante que você vai conquistando com a maturidade. Você pega um cara, o Jeff Beck, por exemplo. Cara, ele toca com várias texturas, né? Tá sempre explorando vários tipos de som. Até mesmo com o tipo de dedo que ele toca. Então, se você toca com a unha, você tem um som, ó. Aqui, ó. Se eu toco com o dedo, ó. Quando eu toco assim, o que acontece é... Que eu pego um pouco dos dois. Você pega um pouco de unha e um pouco de carne. Às vezes, vai ficar muito difícil você discernir isso, tá? Agora, o som da paleta vai mudar muito mais ainda, tá bom? Então, você percebe que tem vários níveis de nuance, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Como eu falei pra vocês, eu tô o tempo inteiro usando paleta invertida sempre. Eu nunca uso a paleta assim. Eu vou explicar por que agora. Então, às vezes, eu alterno entre isso aqui, ó. E o dedo para fazer acordes, ó. Tá bom? Então, por que eu toco com ela assim? O que acontece é que com o tempo eu fui percebendo que quando eu inverto a paleta, eu tô muito próximo da corda. Se você for perceber, você não vai conseguir ver aqui, tá bom? Mas o que acontece? Eu tô com o meu polegar, ó. Encostando na corda. Então, parece que eu tô muito próximo, muito íntimo. Talvez pareça estranho pra você, mas... Quando eu uso muita ponta, parece que eu tô distante da corda. A mesma coisa acontece com o cordoamento muito fino. Eu uso 010 ou 011. Às vezes, a corda 09, ela é tão mole que me parece que eu não tô tendo nenhum tipo de esforço pra tocar. Então, o que acontece? Eu gosto de uma combinação de intimidade, proximidade, com um cordoamento que seja um pouco mais grosso e me exija, tá bom? Tem grandes músicos que tocam com 0,9 até com 0,8. E tem vários músicos, né? Principalmente de jazz, que tocam um calibre muito grosso. O que acontece com um calibre muito grosso, como uma 0,13, por exemplo? Primeiro que você não vai tocar band. Segundo que você tem que tomar cuidado, porque você precisa tocar com pouco esforço. Porque senão, cara, você vai ter uma tendinite, é um cordoamento bem grosso, tá? Eu já usei por um tempo 0,3, de vez em quando eu até ponho nessa corda, nessa guitarra aqui. Mas eu prefiro esse tipo de cordoamento 0,10 ou 0,11, tá bom? Então, beleza? Entendeu por que eu toco assim? Por causa dessa proximidade que eu tenho com o instrumento. Isso pra mim é super interessante. Eu troco com muita rapidez disso aqui, ó. A minha mão direita. Não tem, não tem transição. É muito rápido. Agora, o que acontece? Quando eu tô tocando com o dedo, ó. Isso aqui é fácil, né? Eu tô tocando com o dedo, ó. E é engraçado, porque quando eu tô fazendo isso, então eu não tô tocando como se fosse um fingerstyle aqui, né? Não tô fazendo isso, tá? Eu não tô tocando, tipo... Quando eu tô tocando com ela assim, ó, é um quebra galho. Então, pra eu trocar disso pra acorde é fácil, né? Não preciso fazer nenhuma troca. Mas pra eu trocar disso aqui... Do dedo pra palheta, já me exige um pouco mais. Você tem que ter aquele momento de disfarce. Deixar alguma coisa não ligada na mão esquerda. Ou pausar um pouco, tá bom? Então, eu tô mostrando pra vocês, galera, algumas coisas que não tem uma maneira técnica de eu passar isso pra vocês, tá? Todas essas coisas foram surgindo pra mim tentativa e erro, tá? O meu lado didático é pra todo o resto. Pra isso, eu não tenho didática. Então, mais uma vez, quais caras que tocam assim? Tem um cara muito conhecido, por exemplo, como Petman Fennel. Ele toca invertido assim também. Se você souber de algum cara que também toca invertido assim, você já me fala. Mas eu quero saber duas coisas de vocês. Um, tem alguém aqui que toca invertido. E dois, qual a espessura que você usa de palheta, tá bom? Escreve pra mim que eu quero saber. Então, em relação à espessura que eu uso, eu uso as palhetas vagabundas mesmo, tipo da Fender, Fender Média, né? Que é 0.7, 1.0. E, galera, é o seguinte, é até engraçado, porque eu gosto dessas palhetas assim, que vêm com cordas, né? Aquelas palhetas de centavos. Essa, por exemplo, aqui, ó, SG, veio na corda SG, 0.7. Eu gosto dessa espessura levinha. Esse tipo de material também. Quem sabe que material que é esse que eu esqueci? Enfim, tá aqui. Ou então essas aqui da Fender. O que você ganha em loja de instrumento lá nos Estados Unidos? Existidão, essas daqui. Então eu gosto de palhetas também que não seja muito seca, né? O que é palheta seca? Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, é super seca. Essa aqui é uma obra de arte do Milan, que botou um palhete forte dentro. Olha o som dessa palheta aqui. Vamos comparar? Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir a diferença, tá? Agora eu vou pegar a outra. Então, olha assim, é difícil de tocar, né? Uma palheta é difícil de tocar, apesar que ela tem um som bonito. Vamos pegar outras aqui do Milan que ele me enviou, depois eu vou mostrar umas outras que me enviaram de uma outra marca, tá bom? Tem bastante palheta viajandona. Essa aqui também é uma palheta super. Dá vontade de comer essa palheta, olha só. Então vamos comparar essas palhetas aqui, ó. Essa aqui, ó, parece uma bala de café. Essa aqui também é bem artística, tá vendo? Essa também parece uma bala. Depois eu ponho uma foto pra vocês aqui, tá? Então tem essas palhetas bem doideiras. Vamos tocar essas palhetas mais doideiras? Aí tem umas palhetinhas aqui, tem a do Ursinho Panda que é super carinhosa, né? Super fofinha. Ó, bem fofinha. Essa aqui é do Ursinho Panda, cara. Olha que legal. Vamos tocar do Ursinho Panda, hein? Tá bom? Vamos tocar aqui agora, aqui aparece a bala de café preta e vermelha. Essa aqui é difícil tocar, mas ela tem um buraco na mão que você encaixa o dedo, né? Essa palheta, ele corta totalmente o grave, né? Essa aqui é azul e branca, ó. Outra azul e branca. Pô, essa aqui é a mais grossa ainda, cara. Que doideira. Essa aqui é bem grossona, tá? Essa aqui não adianta nem inverter. Essa aqui, cara, essa aqui não dá não, galera. Essa aqui... Ela não tá de gente comer, cara. Sério, tá perigoso isso aqui na frente. A criança comeria, com certeza. Essa aqui agora, ó. Tem corte muito grave, tá vendo? Agora, paletinha de fósforo que vocês já ouviram. Aí eu tocando sem paleta. Ainda tem a purpurinada, a purpurinada. Essa aqui também, ela tem um lugar pra tocar, é, pra botar o dedo, tá vendo? Ó. Agora tem as paletas da marca Schultz, né? Que eles me enviaram também já tem um tempo. Cara, as paletas são lindas. muito bem feitas, sabe? A galera tem usado bastante. Eu gosto, por exemplo, das mais grossinhas. Esse tipo de material aqui. Deixa eu ver a espessura dessa aqui, ó. 3.0. Apesar dela ser grossa, ela, pra tocar um som... Ela é confortável. Então, essa paleta especificamente aqui, 3.0, ela era muito boa, tá? Eu só tenho um problema com essas paletas aqui, que algumas delas, o material era injetado por aqui. Então, o que que acontece? Pra eu usar, eu preciso dar uma leve deixadinha aqui em cima, por eu tocar com ela assim. Se eu tocasse com ela assim, não teria problema nenhum. Essa aqui especificamente não me atrapalha. Tá? Mas algumas outras, mais fininhas, eu preciso dar uma deixadinha em cima, pra não ter esse problema de, às vezes, agarrar a entradinha na corda. Então, essa espessura aqui é a que eu mais gosto. É fast, que eles chamam, né? De 0.8, tá bom? Então, essa aqui, se vocês puderem perceber, eu preciso dar uma lixadinha nela, que é bem rapidinho, pra não ficar agarrando aqui. Porque, às vezes, alguns movimentos que eu faço, de entrar um pouco aqui, ela vai e entra, tá? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho várias paletas aqui. Teve uma época que até aqui, o pessoal da Lost Dog, tinha feito pra mim, uma série MS com o meu nome, tem até algumas aqui ainda. Esse tipo de material aqui, que é muito seco, eu não uso mais, tá vendo? Esse tipo de material aqui, é muito seco. Eu prefiro um pouquinho mais assim, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, a diferença entre os dois materiais. mais, ó. Agora, só pra fechar, esse tipo de paletinha muito pequenininha, não funciona pra mim, por quê? Não é que não funciona, né, cara? Eu vou tocar com qualquer coisa, mas a questão toda aqui é, eu já toco com uma paleta virada, então, essas menorezinhas aqui, vão ficar ainda menor ainda, tá bom? Então, esse vídeo aqui foi um vídeo mais de curiosidade, eu te pergunto, né, se você tem alguma especificidade, alguma particularidade, você vira paleta, você toca sem paleta, você fica invertendo, toca híbrido, vamos trocar uma ideia aqui, a gente sempre troca várias ideias, nos comentários, são bem ricos, os comentários da galera, nunca deixe de dar uma passadinha aqui, pra ver que a galera tem comentando, que é sempre legal. E antes de você ir embora, eu te convido pra conhecer, a minha escola Starnig, aqui é a do MF Music, que a gente tem, galera, 10 mentorias ao vivo por mês, é isso mesmo, tem mais de 10 horas de contato com os professores ao vivo, comigo, com os outros professores, além disso, você tem acesso aos melhores conteúdos de guitarra do Brasil, que é um curso de ponta a ponta, que é o conteúdo lá da Berklee, que eu disponibilizo pra vocês, harmonia, percepção, improvisação, guitarra, acompanhamento meu, da minha equipe, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.